O FESTIVAL GASTRONÓMICO Foi no restaurante Casa Velha, na Lausanne, que foi apresentada a 22ª Feira do Mel e da Castanha e o Festival Gastronómico Sabores de Outono. Segundo Fernando Carvalho, Presidente da Câmara da Lausanne, eventos como o Festival Gastronómico e a Feira do Mel e da Castanha ajudam a atonuar a crise e são fatores de atratividade para o Conselho, beneficiando produtores, comércio tradicional, hotelaria e restauração. Quais são as principais novidades neste ano para as duas feiras em questão? Ora, a principal novidade, em termos da mostra do Mel e da Castanha, é a existência de tasquinhas. Ou seja, em termos de gastronomia, as tasquinhas normalmente estavam incluídas no nosso evento referente ao artesanato e agora resolvemos incluí-los na Feira do Mel e da Castanha. Em termos do evento dos sabores de outono, passámos duas para três semanas de forma a possibilitar que a dinâmica se prolongue por mais tempo. Estas iniciativas podem atenuar um pouco esta crise que está a surgir no país? Podem, é também esse um dos nossos pressupostos. Ou seja, com estas iniciativas ligadas a dois produtos de altíssima qualidade, como o Mel e a Castanha e também a gastronomia lousanense e a qualidade elevada dos restaurantes aderentes à iniciativa, que possa propiciar um aumento de negócio. Também é esse um dos nossos objetivos. E na Feira da Gastronomia, quantos restaurantes, ao certo? Vamos ter 13 restaurantes aderentes à iniciativa. Ligados a que produtos? Ligados aos produtos da Serra da Lousan, fundamentalmente. O Mel, a Castanha, o Cabrita, a Caça. Vamos ter também uma jornada de Caça ao Viado e ao Javali, também nesse período da Feira do Mel e da Castanha. Ana Paula Sanzana destaca também a importância destes eventos na promoção da Castanha e do Mel da Serra da Lousan. Ana Paula Sanzana, o que acha destas duas iniciativas? Tanto o Festival Gastronomia como a Feira da Castanha e do Mel são, em primeiro lugar, muito importantes para promover, não só a região, mas também, em última instância, os produtos, que é o caso da Castanha e do Mel. Se é bem facto, o Mel da Serra da Lousan já é uma bandeira e as pessoas, muitas vezes, quando procuram um mel, é já pelo nome. E quando chega um mel da Serra da Lousan, a casa de alguém, certamente que está a transportar essa pessoa para a região onde é produzido. E esta é mais uma forma de chamar as pessoas à casa do mel, não é? Que é, ao fim e ao cabo, aqui a zona da Serra da Lousan é o berço. José Redondo afirma que o Lecoubeirão, sendo um produto da Lousan, não podia ficar de fora nestas duas iniciativas. Um patrocinador destas duas iniciativas, o que é que acha delas? Eu acho que é muito importante. Basta ver o número de pessoas que vieram aqui à apresentação nesta conferência de imprensa. E, obviamente, o Lecoubeirão, como sendo um produto da Lousan, não pode deixar de estar associado a estas duas iniciativas. Visto que estamos a falar de dois eventos que vão reunir vários produtos da Lousan, o Lecoubeirão vai acompanhá-lo. Acha que há uma boa combinação de Lecoubeirão com estes produtos? Completa. O Lecoubeirão, neste momento, é um produto fabricado com 13 sementes de especiarias. Logicamente, tem um aroma e um absolutamente único. E, portanto, combina bem com qualquer, não só a nível de doçaria, como qualquer prato de carne, de peixe. Neste momento, o Lecoubeirão é utilizado realmente em muitas receitas. Portanto, combina perfeitamente numa feira de gastronomia. O Festival Gastronómico de Sabores de Outono, que conta com a participação de 13 restaurantes, começa dia 28 e termina a 13 de novembro. Entre os dias 11 e 13 de novembro, decorre em simultâneo a 12ª Feira do Mel e da Castanha 2011, no Parque Municipal de Expositores, na Lousan.